Excelente semana aos ouvintes do Café com Dharma. Aqui está falando a Monja Miao Yô do Templo Zulai. Hoje é dia 11 de janeiro de 2021. Hoje vamos conversar sobre um assunto muito importante, a doação de órgãos. Com o avanço da tecnologia, a doação e o transplante de órgãos são uma forma de salvar vidas e mostrar amor ao próximo, permitindo a continuidade da vida humana, dando vidas às crenças e valores pessoais dos doadores. No Budismo, o ato de doar é visto de duas formas, a doação externa e a interna. A doação externa é a material, como dinheiro, roupas, alimentos e outros bens materiais. Enquanto a doação interna é a doação de si mesmo, pois implica no compartilhamento de conhecimentos, da sabedoria e dos nossos melhores sentimentos em prol de uma causa e de uma ou mais pessoas. Nesse sentido, ao contrário da doação material, doamos um pouco ou todo de nós mesmos. Adiante eu explico melhor. Doar um pouco de si mesmo vai além de doar seu tempo, talento e sentimentos. Isso pode envolver até mesmo a doação de partes de nosso corpo, como sangue, cabelos, peles e órgãos. Há um tipo de doação que podemos fazer quando vivos, como sangue, medula óssea, rim e fígado. Entretanto, há outro tipo de doação pessoal que pode ser realizado através de um doador quando falecido, com morte encefálica constatada. Nesse caso, o coração pode ser doado. Existem também a doação de córneas, fígados e pulmão, tanto de vivos como de falecidos. Há relatos de muitas pessoas que doaram o seu corpo após morte para a área médica ou ciência, a fim de ajudar na pesquisa do tratamento de doenças específicas. Eu gostaria de dizer para todos vocês que este tipo de doação, no geral, é realmente um ato de bodhisattva, um grande ser iluminado. A doação de órgãos é um ato que transcende a todas as doações, pois tem os seguintes significados. Primeiro, a doação de si mesmo é a mais completa prática de generosidade e compaixão. E estes dois sentimentos são indispensáveis para um praticante budista no seu caminho para a boderade. É dito em um dos contos famosos da coletânea de ataca do budismo que o Buda Shakyamuni, na sua vida anterior, era um rei e chamava-se Sibi. Este rei sacrificou seu próprio corpo para salvar um pombo. Um pombo apavorado se aproximou e se escondeu embaixo das axilas do rei Sibi. O pombo era perseguido por uma águia faminta. Em compensação, ele cortou a carne do seu próprio corpo para alimentar a águia. Este conto quer enaltecer a importância do sacrifício pessoal para salvar outras. A doação externa é mais fácil se comparada com a doação interna. Então, quem consegue fazer este tipo de doação merece a gratidão ilimitada das pessoas que recebem esta doação. Segundo, a reciclagem da vida. Todas as coisas têm sua vida útil. A nossa vida também. Reutilizar e dar novo sentido para algo é muito belo e significativo. Quando morremos, nossos órgãos vão morrer conosco. Se é possível prolongar a vida deles, por que não reutilizá-los? O valor do corpo e dos órgãos de uma pessoa está na sua utilidade. Os olhos foram feitos para enxergar, o coração para bombear sangue, o sangue para manter os demais órgãos, os rins para filtrar sangue e etc. Se uma pessoa morreu, então estes órgãos não servem mais para ela, mas podem ter utilidade para alguém. Então, por que não ceder? O valor da vida não é calculado pelo tempo que vivemos. O valor está na profundidade ou no significado que nossas vidas pessoais carregam. Terceiro, resgatando a esperança. Quando o nosso tempo de vida chegar ao fim, nossos órgãos serão inúteis para nós mesmos. Não viveremos mais, não teremos necessidade de nenhum deles e eles se desmancharão. Mas, alguns desses órgãos ainda podem ser úteis para pessoas que estão na fila de transplantes. Agora, eu vou compartilhar alguns dados com vocês. De acordo com a Aliança Brasileira pela Doação de Órgãos e Tecidos, conhecida como ADOTE, Mais de 30% das pessoas que esperam por um transplante de coração morrem, enquanto aguardam ansiosamente na lista de espera. Porque não dá esperança para elas, a doação de córneas traz luz para outros. A doação de sangue, rim e etc. renovam a vida de outros, que também estão em uma lista de espera. Muitas vezes, o transplante de órgão pode ser a única esperança de vida para pessoas que precisam de doação. Vamos deixar nossos órgãos de presente para a humanidade? Quarta, prolongando a vida. Todos temos um tempo de vida e quando a vida terminar, podemos continuar vivendo neste mundo de outra forma. Imagine a possibilidade de ouvir as batidas do coração de um ente querido no corpo de alguém. Não seria maravilhoso? É um jeito bonito de prolongar a vida. Nem todas as escolas de budismo estão de acordo com essa ideia. Estou falando por mim, no contexto do budismo humanista. Pessoalmente, eu já assinei um termo de compromisso como doadora, quando eu tinha 19 anos. E carrego este pequeno cartão comigo para onde eu for. E eu fiquei feliz quando soube que o budismo humanista também defende essa ideia. O próprio fundador do Tempo Zulai, o venerável Mestre Xinyin, também é um doador. Esse tema é muito profundo e pode ser desdobrado por um profissional da área. Esta reflexão e o depoimento pessoal são a minha colaboração no assunto. Vamos juntos criar uma sociedade mais consciente, solidária e feliz. Enfim, desejo a todos uma ótima semana. Luz infinita, vida infinita para todos. Om Itofo M Organization Mestre Xinyin E FIFO RE Obrigado.